Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! Eeeeeee! Essa edição é especial... Não é, essa não é especial. O nosso produtor tá falando pra falar mais alto porque o áudio da PEN é ruim. Essa edição é especial porque hoje é aniversário do nosso francês. Eeeeeee! Tudo, tudo, tudo pra quem eu cantar parabéns em francês, como é que é? Eu esqueci. Nossa, também. Só vai, só vai. Como tá levou? Não, não. Foi bem. Foi bem. Bom, o Bethê tá animado, então a primeira pergunta vai pra ele. O que você achou do rework do Graves e da MF e do COG e de todos os outros ADCARDS? Bem, minha lá. A pergunta foi essa aí, cara? Eu sei lá, velho. Tipo, parece que os ADCARDS vão ficar mais fortes. Mas... Graves parece que você tá bem bosta. Sei que povo foi aquela que fizeram. Mas... É... Tipo... Não sei. Tipo, eu não parei pra estudar ainda porque a gente vai jogar alguns campeonatos ainda e não vai ser nesse... Nesse patch com os ADCARDS mudados, então parece que vai ficar bem forte o ADCAR. MIT, como é decidido que um campeão não é mais útil em um rolê e é mandado pra outro? O rolê? É acento? Não, tô brincando. Nenhum rolê. Um rolê ali e tal. Cara... Tem... Depende. Tem alguns campeões que eles são úteis em um ou mais rolê, que a gente chama de flex. É... Se, por exemplo, algum... Por exemplo, algum campeão, ele é um jungler top e ele perde alguma skill que dá Clear Wave, por exemplo, na jungle, ele já fica mais pro top. Depende do Nuff que ele tomou e qual que foi a consequência dele dentro do rolê. Pode. Ó... Se ele é do mid, ele é nerfado, ele vai pro top. Se ele é do top e é nerfado, ele vai pra jungle. Essa é a regra. Ah, e de vez em quando aparecem uns top nerfados pro suporte também. É isso. Muito cheio ainda ali. Surge. Oi. Com as Wards invisíveis retiradas, o Lee Sin na próxima season vai perder seu espaço na jungle? Então... Eu não sabia disso, nem tipo... Mas o pessoal falou aqui que a peredra da visão vai continuar. Tipo, eu também não sabia. Quando eu vi que ia ser removido, parei pra pensar aí, o Lee Sin e tal. Mas a peredra da visão vai continuar, então não vai mudar nada, praticamente. Terminou? É. Marlon, com essas mudanças da press season, aumentando o impacto dos AD carries no game, como isso afeta o top? Cara, eu não vi nenhuma mudança ainda. O nosso campeonato não vai ser nesse novo patch, então eu prefiro simplesmente não olhar nada, nada novo, que não vai me servir de nada. Eu faço isso com todas as mudanças que não vão vir a acontecer no nosso patch de campeonato. Pondendo a pergunta do nosso cameraman que tá fazendo há 12 horas, não, não vai ter o ar. Vai ter só as pedrinhas e tal. Vai ter pink aí. Trink? Você só não vai poder comprar de 75 de gols não. vai ter lá. Vai subir. Você prefere jogar com ou sem TP? Depende do match-up, depende do humor, se eu tô sentindo que eu vou salvar o Marlon no jogo, se eu tô sentindo que eu vou ajudar o Túlio. Porque às vezes eu preciso ter exalti para o Túlio não morrer. É? Depende. Depende muito. Eu prefiro jogar com, dependendo do Champions e sem, dependendo do Champions. Se eu mais jogar de Lux, eu preferiria jogar de Ignacio. Fala, Túlio. Gancar sim pra level 6. Que isso? Gancar Taylor pra level 6. É, que é mais divertido. Legal. As Leblanc da vida. Mano, na sua opinião, por que os Tanks suportes fazem o lugar dos Utilidades como Navi ou Soraka? Eu acho que os Tanks suportes são melhores para a Lain Phase, para os Skirmishes, porque você pode ir em frente de seu AD Carry e pegar o damage para ele. E para a Teamfight, em geral, eu acho que é basicamente o mesmo. Lentamente, nós vemos muitos suportes sendo Tanks e Utilidades ao mesmo tempo. como Tanks, Roam e Thresh. Eles estão fazendo muitas pilhas. Então... Alistar. Sim, Alistar também. Você não toma nenhum risco de jogar com esses Eros comparado com Nemi e Janna. Você tem que ter uma posição perfeita. Basicamente, é melhor ter uma front-line melhor que uma back-line. Sim. Ah, Tanks faz tudo. Tanks é tipo Deus. Se você quer... Ah, dica aí, velho. Se você quer ganhar, você pega Tanks. Se você não quer perder, você banha Tanks. E pode usar ele em qualquer rolê do jogo. Sim. Menos AD. Não. Até AD. Até AD. Agora que o grande objetivo de ir pro Mundial foi realizado, quais as grandes metas para 2016 e para a nova temporada? Essa vai pro MIT. Acho que já... Já respondeu isso, não? Não. Isso foi a pergunta que o... Ah. Ah. O objetivo é manter o nosso bom resultado. Tentar manter a nossa vitória no Brasil. Continuar ganhando os campeonatos e poder estar participando de mais torneios internacionais. Não é só o Mundial de torneio internacional. Tem a MSI também, no ano que vem. E tem alguns rumores de ter Intel Extreme Masters. Então... Como que? Nosso objetivo é voltar. Como que? MSI. Ah, não sei. Então depois de falar de Intel Extreme Masters, teve alguma coisa antes de Intel Extreme Masters? Ah. Ah, rumores. É porque não sabe se ainda vai ter um último IBR ou não. Mas... Na Samosé? Não, nas Intel Extreme no geral. Nas Intel Extreme Masters. Ah, Zé! Ah, Zé! Ah, Zé! É, É! Porque Samosé com certeza não vai ter. Esse foi o PSP hoje. Tchau! Como sempre obrigado por assistir, não esqueça de curtir, compartilhar.